E aí, galera, sobre uma novidade de Free Fire, a ele tá linda, eu morava com dois inghotas e um perturbar. Isso vai me matar. E aí, galera, eu moro com dois inghotas. E aí, galera, eu moro com dois inghotos. E aí, galera, eu vou ativar meu toco e não faço fome. Não, eu não sabia. Bora limpar a cloridão de novo. Ok, ok. Eu vou pegar... Ele pegou minha conta. E aí, galera, eu vou pegar... Vem, João! E aí, galera, eu vou pegar meu toco e não vou pegar meu toco. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem XM8 e IP40. Cadê? Cadê? Tá ali, ó. No toco. E aí, eu vou pegar meu toco e não vou pegar meu toco. E aí, ó. Cadê? 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 Eu vou ficar aqui do outro lado, aqui. Apa, apa, apa. Apa, viu, João? Apa, viu? Viu? Olha o amperinho, olha. Olha o amperinho, olha o amperinho. Não, eu vou ficar em uma posição diferente. Vou ficar em uma posição diferente. E fechar. E eu sempre... 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 E lento ao banheiro... E o banheiro... E você pode ir pra cá. Não tem o porro nenhum. Ele tá ali, com um ronzinho do banheiro, com um pano, não dá pra ver aí. E aí o Tânia, eu não, nem você que foi melhor, foi de melhor. Bora, Fábio! Bora, 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 assim. Tá gravando, tá, né? Tá! Eu falei, que é homem, que é mulher, ele e você. Ele é o portaroso. Pai, vamos tomar uma pistolada. Toma aí a pistola de ura. Pera aí. Eita, irmão! Vaza! Eu não tô dentro não, meu filho, tá? Ah, de colete quatro? É a área que vai junto em cima. E eu vou coletir quatro. Tipo, é que tu tá com tudo isso? Não tô com um rio. Bora! E aí, eu vou botar um botãozinho, já vou botar um botãozinho, já não tem nada. Foi na mina, João, foi na mina. Eu vi, não posso fazer mais você, não Denunciou Eu também Eu também vi Eu fiquei no meio Ele chegou de cá e me matou Me matou Ele me atropelou Me faleci Galera, o vídeo de hoje foi assim Então se você gostou, deixa o like E se inscreva no canal Valeu, nós e fui